Aqui é ela, cadê ela? Aqui, fica parada. Fica parada. Nem creio. Obrigado por não esperar. Depois eu vou dar aquele servidor de parkour. Tá. Vou colocar... Ah, ganha, captura, que flagra, que da hora. Eu sou do time vermelho. Coitado do Magininho, vai ser com creme. Eu tô lutando pelo Red. Bora, bora, bora. Eu tô lutando pelo Red. Você tá lutando pelo Red? Tô. Matei. Nossa, eu não consigo comer carne. Olha só, aqui é quando você come a comida, você regenera a vida. Ah, matei. Eu sou badas. Eu sou badas. Eu sou badas. Eu mato demais. Eu mato demais. Eu mato quem tá de espada de diamante. Nossa, eu tô muito lag. Tá impossível eu lutar pelo Red aqui. Matei. Tá impossível eu lutar pelo Red. Eu matoi dois carinhas. Dois carinhas. Dois carinhas. Dois carinhas. Muito easy, velho. Muito easy. Muito easy. Muito easy. Eu não tô conseguindo lutar com ninguém. Olha ali. De repente aparecendo um gelo. Nossa, eu aprendi de classe. Eu aprendi de classe. Eu tenho a arma de diamante. O cara afoga em mim. Como é que é isso? Come on. Nossa, muito lag. Acho que eu vou fazer um sistema até... Aqui. Não, peraí. É impossível eu matar alguém com esse lag. Onde é que ela fica? Eu não sei se eu escrevi certo, mas ok. Lag eu errei. Eu tenho vontade de fazer spam. Seu fazedor de spam. Bia, você tá na partida ainda? Bia, tá na partida ainda? Bia. E vai essa gravada de você? Aqui é. WTF? A Redstone aqui é meio bugada. Malandês, fora que filho de mim. Várzea de julho. Bia. Várzea de julho. Bia. Bia. Pô, eu acho que eu sei que deu erro Bia Sei lá Eu tô na base azul É a tua base, mano Não, é a sua Eu tô na sua base Eu entrei aqui a vontade Se ninguém sequer tentar me matar Eu também, eu tô agora Eu tô com a outra infiltrada Eu fiquei duas vezes na tua Peguei ela, corre, corre Corre, corre Tá filmando, qual erro agora? Sai Sai de erro Sai, Bia Sai, Bia Sai, Bia Morri Ô, como é que faz um repetidor? Morreu A Bia morreu E eu morri Aham Eu não faço Ôê, ôê, ôê Como é que vocês zuparam? Eu tô com a armadura de diamante e espada de diamante já Eu também já tô A minha espada A minha espada é arreada assim A minha não é encantada A minha não é encantada não Acabou Acabou Como assim? Eu quebrei o vidro e... Ah, já aprendi Hã? Eu quebrei o vidro e o que aconteceu? Sei lá Sei lá Eu fiz spam Eu... Eu... Silenciado Não é legal Não é legal Puleeeeeee Morri Olha só de como pular Não Caraca, mano Que magia é essa? Que magia do santo é essa? Que magia é essa? Aquele lado do jogo Tem um negócio pra tu cair Cai reto nele, mano Mano É muito derroita o bagulho Que derroita Falou, povinho Que que é isso? Fô, que que é? Eu tô pulando da tela A batalha Que do time azul? Eu que não sou Vocês de novo são do mesmo time Hehehe Raiva, 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 raiva Ehehehe Olha só, mano Eu vou morrer nesse bagulho aqui Um hum 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 Bah, olha o XP Fui silenciado, que raiva